Pega o olhar, uh Vai Vamo lá, vai, vai E aí Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direito Tipo assim E aí Jô te pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprenda e ter direito Tipo assim 1, 2, 3. E aí 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 E aí